Unicidade, transparência, valorização dos profissionais, eficiência, eficácia e economicidade. Esse é o foco da nova gestão da Emater, que completou 30 dias com otimismo e satisfação. 30 dias de muito trabalho, 30 dias de conhecer melhor a Emater, a Ascar, a Emater. Muitos eventos, muitas reuniões com colegas e hoje nós marcamos esses 30 dias reunindo o grupo aqui do Escritório Central. Justamente para colocar em prática aquilo que nós estamos divulgando, falando e agindo, que é a transparência, a valorização do grupo de colegas, a valorização dos relacionamentos nos 494 municípios que nós estamos, valorizando os relacionamentos com os prefeitos, com as entidades, enfim, foi um mês de muito trabalho, de muito contato e eu tenho convicção de muito resultado, estamos ouvindo isso, animando também o grupo de colegas para que os trabalhos cheguem na ponta, que é o foco principal, através do bom atendimento ao nosso assistido. Então, toda essa mobilização estamos fazendo justamente para isso, para melhorar, nem que seja 10, 15% o resultado lá na ponta, através do nosso assistido e assim melhorando o agronegócio do Rio Grande do Sul como um todo. Esse foi o grande objetivo desse 30 dias e fechamos aqui alcançando esse objetivo. O senhor apresentou algumas diretrizes aqui, uma delas foi quanto aos funcionários, né, trabalharem no mesmo foco, seguindo o mesmo caminho. Isto, e a palavra é unicidade. Unicidade que traz todo mundo para o mesmo objetivo. E você sabe, quando todos nós trabalhamos na mesma linha, trabalhando com foco, os resultados são melhores. A motivação é maior porque se vê o resultado. Mas a unicidade não pode, de forma nenhuma, deixar de lado a questão da diversidade. A diversidade de ideias, de opiniões, traz uma qualificação para as decisões. E isso nós precisamos muito, qualificar nossas decisões para se atingir um resultado melhor. Então, unicidade, respeitando a diversidade de opiniões. Em reunião com os funcionários da casa, o diretor administrativo falou sobre as novidades que pretende implementar nessa gestão. Para mim, o mais importante é conhecer a casa, né, saber o tamanho do nosso potencial. Pelo que a gente já viu, né, na existência de 2.139 funcionários, a casa é muito grande, faz toda a diferença na construção do nosso estado do Rio Grande do Sul. E para as pessoas que fazem, semeiam e produzem o nosso alimento do dia a dia. Passar essa realidade para a população vai ser fundamental para a gente resgatar a credibilidade, né, a autoestima de uma empresa que teve a sua sede incendiada, está aí pulverizada em vários locais, mas cheia de vontade pela sua própria existência, pelos funcionários, estão com essa vontade de mudança. Eu parto do princípio da integração. Com 19 anos de trabalho na extensão rural, Alencar Rugeri assumiu a diretoria técnica da instituição. Bom, para nós é um privilégio retomar essas ações, porque a nossa carreira, ela teve início no municipal e depois toda ela aqui na questão do escritório central. Então, os desafios são gigantescos, certo? O que nós temos diante desses desafios são oportunidades gigantescas também, quer dizer, a evolução que nós temos tido no mundo e na parte agro, ela é desafiadora, quer dizer, nós estamos avançando num sistema onde você valoriza muito a produtividade e esquece muitas vezes a receita, que o que interessa para nós é a receita. Então, é esse momento que nós estamos vivendo. E a Imater está inserida nesse contexto do Estado, desse desenvolvimento, e nós precisamos efetivamente dar eficiência para a nossa atividade para que nós tenhamos um resultado. E esse resultado tem que ser medido de forma econômica. Então, o nosso principal desafio é esse. A parte administrativa da instituição, ela também precisa avançar. Mas eu coloco, bom, nós temos um desafio gigantesco, mas em compensação uma oportunidade gigantesca também. Rugeri destacou ainda as prioridades técnicas da extensão rural para essa gestão. Nós temos uma relação com as secretarias, certo? As nossas, no caso, a Secretaria da Agricultura, onde nós já temos um alinhamento das ações, quer dizer, nós temos a questão do milho como uma das prioridades da nossa casa e já temos dialogado com a Secretaria da Agricultura, onde nós teremos três pilares de sustentação, que é solos, irrigação e armazenagem. Quer dizer, a EMATER tem expertise nesses pilares. E o milho é uma das questões que, para nós, ela é fundamental, como técnico e como cidadão do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que nós precisamos é ter milho, para nós transformar milho em carne, suínos, carne, leite, ovos, exportar esses produtos. Nós temos que agregar valor. E o nosso grande produto que falta é milho, para que nós possamos agregar. Então, esse é um dos pilares das nossas ações. A agroindústria, com certeza, é a cereja do bolo da atividade. Quando o produtor tem a agroindústria, aí ele sai de um patamar de produzir e avança em um outro patamar, totalmente acima do que ele estava, porque ele começa a interagir com outros elos da sociedade. Então, a agroindústria é fundamental. Leite, por ser do nosso público principal. Então, o leite é uma das estratégias que tem. Nós temos a questão da piscicultura, outras culturas. Mas, assim, para nós, nesse momento, que é um momento de construção, nós estamos construindo o PPA da Secretaria da Agricultura, que vira plano de trabalho da EMATER. Então, esses produtos nós estamos trabalhando de forma com bastante afinco. Defesa sanitária vegetal também. Quer dizer, nós temos hoje toda essa discussão. A EMATER já vem trabalhando desde 2013, desde quando surgiu o Helicoverpa. A EMATER num trabalho bem singelo, mas com muita consistência. E hoje nós temos já uma expertise dentro da casa de como fazer para que nós possamos, então, diminuir os impactos do uso dos produtos que estão sendo disponibilizados. Então, a EMATER está trabalhando defesa sanitária vegetal, defesa sanitária animal, saneamento básico. A parte social vai ter uma ênfase bastante forte na questão do saneamento básico da propriedade. Então, nós temos, assim, oportunidades bastante consistentes. Então, os nossos principais eixos, digamos, seriam culturas, especificamente milho, com um tripé bem consolidado. Defesa sanitária vegetal, defesa sanitária animal, saneamento básico, enfim, agroindústria, leite. Então, esse seria o nosso escopo principal. É claro que tem, nós temos que respeitar as diversidades, mas um alinhamento das ações com esses eixos bem definidos e outros que estão sendo construídos. Eu repito, é um momento de construção. Esses nós já temos clareza de que estão definidos e outros tantos estão ocorrendo para nós agregar esses que devemos trabalhar nos próximos anos.